Oi gente, Vaninha passando no canal hoje para mais uma receita do dia, estou vindo com mais uma receita, a gente potencializando o detergente, uma coisinha que a gente tem em casa e de repente está quase perdendo, olha aqui, estou vindo com a laranja aqui que já está meia passada do ponto, só que é um tamanho médio, viu gente, não é uma laranjona grandona não, olha esse aqui, Vaninha o que você vai fazer? Só um minuto, que a Vaninha vai cortar essa laranja aqui com vocês, olha esse aqui, então a laranja, vou mostrar para vocês que é laranja e não limão, viu abençoados? Mas, eu já tenho esse vídeo no canal usando o limão, olha esse aqui gente, quando vocês pegam, vê o peso, esse aqui está uns 700 ml e muito, muito consistente, dá para vender por 7 reais, aqui com o limão, olha que lindo aqui usando o tomate, aquele tomate que a gente já ia jogar amassadinho, olha a cor, totalmente griserinado, amassadinho, então, é para dar ideia para vocês, né, Vaninha, eu estou aqui com uma laranja passando ponto, vai cortar ela aqui, olha, e vai bater com 300 ml de água e vai coar, olha esse aqui, aqui a gente não vai perder nada aqui dessa laranja, viu? Eu vou cortar mostrando aqui para vocês, passo a passo, bom? Não precisa ser muito picadinho, não, porque a gente vai bater, né? Olha isso. O copinho do liquidificador, de uma laranja e 300 ml de água fria, para a gente bater ali. Depois que a gente bater, vamos coar aqui gente com um paninho aqui a peneirinha agora é só bater bem batidinho pra gente coar tá eu vou bater e já volto com vocês o gente voltando aqui já bati olha isso agora vamos coar gente socorro carro de som vamos ver tá passando aqui só um minutinho abençoados olha aqui já coou isso aqui eu jogo minhas plantas olha isso aqui eu não desperdiço nada a gente tem que medir para ver se deu os 300 ml se não deu vamos completar com água colocar mais um pouquinho completei agora 200 gramas de açúcar ligar o fogo vamos deixar ferver primeiro aqui ó o açúcar e o suco né em cascas e tudo vamos ali assim que ferver em seguida vamos colocar 200 ml de detergente e vamos deixar ferver novamente e desligar o fogo tô usando esse amarelinho que o neutro né para bater com o tom do suco agora aqui é só deixar ferver viu vamos ver e ver e ver primeiro né como eu falei e ser rápido fervendo eu já volto com vocês o gente olha aqui ferveu bem fervido agora a gente vai colocar o detergente olha esse aqui passar aqui no copo para pegar tudo e agora levantar a fervura novamente a gente pode desligar o fogo deixar esfriar só dá mais uma levantada de fervura que já volto com vocês o gente olha que ferveu olha isso aqui eu tinha baixado o fogo olha isso aqui na hora que levantar fervura bem alto porque tem que ferver para encorpar tudo aqui né fazer um casamento perfeito aí olha isso nesse momento já tá perfeito olha a espuma abaixando olha e ele já fica glicerinado olha isso aqui tá vendo então fez um casamento aqui agora eu vou colocar ele aqui nessa bacinha com água a panelinha para esfriar mais rápido isso aqui é jogo rápido vocês terminou de fazer esfriou já pode colocar nas bombas e vender eu vou colocar aqui para esfriar muito rápido esfriando eu volto com vocês tá bom é que abençoado já esfriou totalmente né como eu falei colocando na bacinha com água é perfeito olha isso aqui tá aqui o mel ó vou falar para vocês amantes aí né de tarianos louças louças alumínios dando brilho gente socorro agora é música mesmo gente só para esquecer de vinha viu quando a boninha começa a gravar então vai desengordurar né da brilho nos alumínios e lavar tudo na pia ali né ó bombinha seca esterilizada se não pode vir a perder né vem aqui com vocês aqui de pertinho olha isso ó ao meu ó fica perfeito gente perfeito né o rendimento que eu vou falar para vocês é 500 ml mas 500 ml que vale por muita coisa ó ó ó a cor deixa eu levar aqui para vocês verem ó ó ó ó ó ó deixa eu dar uma virada na panelinha aqui com vocês gente panelinha arranhou tanto gente e é conchas que eu uso e não é de alumínio viu mas é normal ó ó ó ó Olha aqui. É certinho mesmo. Os 500 ml, ó. Só que fica um peso abençoado do céu. Olha isso. Tem a tampinha, Bânia. Ó. Pronto. Aqui já dá pra gente lavar uma louça, né? Pôr a conchinha aqui. Eu vou trazer pra cá. Bacinha com água. Mas vocês podem, né? Lavar tudo que quiser. Bânia, eu quero lavar meu banheiro. Tudo, tudo, tudo pode. Né? Mas quando entra, né? Laranja. Vou trazer os outros dois pra cá. Olha que lindo. Deixa eu dar uma levantada na câmera aqui só um minuto. Pronto, gente. Olha aqui. Olha aqui. O estado dessa tampa. Toda manchadinha. Vamos aqui. Eu vou jogar diretamente nela pra vocês verem, ó. Olha o mel. Aqui. O bombrilzinho não tem nada. Vamos dar uma abertura aí no bichinho, né? Só que espuma muito mesmo, ó. Olha isso. Olha isso. Espumação é muito grande. Muito, né? Gente, hoje tá uma loucura aqui no meu setor de carro de som. Meu Deus. É propaganda, gente. Mano, é o que? É propaganda de loja. Aí, ó. Outro. Socorro, socorro. Voltando aqui, gente. Já passou o carro. Olha isso aqui. Agora eu vou dar uma enxaguada na tampinha ali com vocês. Olha aqui, gente. Super aprovado, né? Se tiver mais força, gente, pode colocar, né? Não vai no limite, não, porque não aguenta mais, não, viu? É... Tareando assim, não. Deixa eu tá passando o paninho aqui. Pra gente finalizar o vídeo. Pronto. Perfeição, né? O tanto que fica bonito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like no vídeo, porque a receita cresce aí no canal. Siga o canal nas redes sociais, no Facebook, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. Lá embaixo tá o contato comercial do canal, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá. No mais, fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. Tchau.